Vamos finalizar a live então com uma configuração que eu faço nos meus notebooks, quer trocar de lugar comigo Vap? Eu vou mostrar só o que que eu faço normalmente de beleza. Eu mostrei aqui o que que eu instalo e o que que eu não instalo né. Para personalizar o Windows, inclusive seguindo a dica do Leôncio, que é um sub do canal que deu essa dica para mim. Primeiro né, a gente vai colocar ele no modo escuro, se não me engano é aqui. Cadê? Cadê? Onde que é a memória? Modo escuro? Que eu esqueci, onde é o modo escuro? Achei. Modo escuro com certeza eu prefiro, até por economia de energia né, o preto teoricamente ele gasta menos luz, menos backlight do que o branco. Então o preto acaba economizando mais energia, eu gosto de tirar o efeito de transparência. Cores, eu uso o roxinho do canal, normalmente eu tenho o códigozinho para poder colocar aqui tá, mas vou escolher qualquer um tipo, esse roxo. Se você faz essa personalização já com a conta Microsoft, normalmente quando você formata e loga com ela, ele já puxa automaticamente. Já puxa sozinho. Aí aqui eu seleciono uma cor roxinha, você pode selecionar uma sua, e aí eu boto para ele, essa cor vir aqui na barra iniciar. Beleza? Tudo isso aqui é frescurinha tá? Beleza, essa aqui é a cor. Aí a tela de fundo né, eu tenho um logo meu que eu costumo colocar, aqui infelizmente não vai ter. Beleza, tema escuro. Só que aí, uma coisa que eu faço. Essa barra iniciar eu acho ela muito poluída cara, muito cheia de coisa. Então a primeira coisa que eu faço é eu desafixo coisas que eu não quero. Eu deixo o add, a pasta né, que é o gerenciador de arquivos. E eu deixo aqui também um outro software que eu uso normalmente, tipo Premiere, alguma coisa, eu deixo tudo aqui. Mas o resto eu tiro, tiro Cortana. Então, esse botãozinho da Cortana aqui, esse redondinho, eu taco fora. Cortana, então eu tiro Cortana. Eu tiro isso aqui também, a visão de tarefas. A pesquisa, eu tiro também, porque mano, isso aqui é inútil. Para você pesquisar, é só você digitar a tecla do Windows e pesquisar o que você quer. Você não precisa desse campo aqui. Então eu venho aqui, botão direito, no pesquisar eu deixo oculto. Tá vendo? Ficou bem mais limpo já, né? E uma outra coisa que eu faço, aí eu venho aqui e... acho que é configurações na barra de tarefas. Em vez de deixar o local da barra de tarefas no inferior, eu gosto de deixar na esquerda. E isso quem me deu a dica foi o Leoncio. Ele usa na direita, eu comecei a deixar na esquerda e realmente, eu achei que eu ganhei um... Bastante espaço para trabalhar na edição de vídeo, que eu preciso de muito espaço vertical e esse espacinho aqui fez diferença para mim. Dá para alterar também só arrastando, não? Se não tiver com ela bloqueada. Vamos ver. Ó, dá mesmo. Você pode só arrastar, é só não bloquear a barra de tarefas aqui. É verdade, olha só. Aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. Ah, outra coisa. Quando eu uso mais de um monitor, é... Cadê? 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 Ah, aqui ó. Quando eu uso mais de um monitor, ele pergunta se eu quero mostrar a barra de tarefas em todos os monitores. Eu deixo desativado que eu gosto de mostrar a barra de tarefas só no principal. Nos outros, como são extensões, eu não coloco. Ah, outra coisa que eu faço. Esse aqui é o iniciar, né? Eu acho feio esse iniciar aqui. O que que eu faço é o seguinte. Configurações da barra de tarefas e aqui vai ter o iniciar. É... Eu gosto de dar ela em tela cheia. Eu gosto da tela inteira de iniciar, porque aí na hora que eu clico no iniciar, ele abre tudo isso aqui. E aí eu seleciono, né? Dentre os aplicativos que eu instalei, então aqui no... Os aplicativos que eu tenho, vamos por... Não é isso, tá? Mas vamos por que é isso aqui, é isso aqui... Sei lá. Normalmente é uns 10 aplicativos. Na hora que eu clico em iniciar... Mas... Por que que eles foram aqui pro can... Ah, pronto. Aqui, aí eu deixo, tipo, algumas coisas meio que prontas aqui. Essas são as personalizações que eu faço. Beleza? Foi só pra... Sei lá. Só uma curiosidade. Tentei usar o iniciar na lateral, mas ainda não me adaptei. Eu também acho que não conseguiria. Eu uso aqui de vez em quando, porque é a configuração que já está e não me acostumei por enquanto. Cara, pra quem usa dois monitores é bom. Porque fica mais claro. Sei lá, eu prefiro. E pra editar vídeo, eu não me preocupo tanto com a extensão da timeline. Eu me preocupo mais com a altura, porque tem várias timeline de áudio e várias de vídeo, né? Então eu preciso de mais altura. Então imagina que é uma timeline a mais que eu consigo ver. Sim. Só queria mostrar aqui que eu mostrei a tela de personalização. Agora eu vou mostrar o meu PC de fato. Ele tá assim. Aqui é a tela, né? A barra inicial aqui do lado. E aqui é o meu home. Assim, tudo isso que eu mostrei pode parecer frescura, pessoal. Mas no final das contas, você acaba economizando alguns minutos no seu dia. É sempre bom você deixar do jeito que você tá acostumado ou de um jeito que te facilite. Você vai ganhar alguns minutos. Mano, organiza na barra de tarefas por utilidade. Cada um tem um toque diferente. Cada um tem um toque diferente. Exatamente. Exatamente. Exatamente.